Lamento, devo ser sincero, lamento profundamente de ter que estar aqui. Lamento porque o nome do Grupo Iprev, ele foi envolvido nessa celeuma indevidamente. Lamento ter que defender o Grupo Iprev de algo que não tem o menor cabimento, não tem o menor sentido. Lamento por todos os aposentados que nós temos contatos lá diariamente. Lamento por eles terem que passar por essa situação, de ver o Instituto deles exposto como Instituto que não é idôneo, sendo que isso não é verdade. Então eu lamento porque tenho 15 anos exercendo o cargo de procurador e ver o Instituto que eu vi crescer, vi avançar, vi se tornar o que se tornou. Você vê o nome dele sendo achincalhado, jogado dessa forma indevidamente, é algo que eu lamento profundamente. E digo que quando recebi a notícia do que estava acontecendo, inicialmente eu fiquei incrédulo, porque não me parecia razoável questionar uma decisão judicial nos meios que estavam sendo questionados. Então eu fiquei incrédulo, eu não entendia como seria possível o questionamento de uma decisão judicial pelos meios que foram adotados. Depois eu fiquei com uma certa indignação, mas hoje nós conseguimos compreender um pouco mais claramente. Na realidade, o que ocorre neste caso, me parece que o que o Dr. Paulis Vídeo, ele questiona principalmente, é o vínculo funcional da servidora aposentada. Vou repetir aqui na tribuna o que eu já havia falado lá dentro. É uma questão técnica e me parece que é uma atequnia. Me parece que é uma falha técnica até um tanto fácil de detectar para até mesmo alguns alunos do segundo, terceiro ou quarto período do direito. Porque na verdade o que está sendo discutido aqui por ele não é basicamente a aposentadoria, é o vínculo. E se ele discute o vínculo, o vínculo não deve ser discutido com o grupo prévio, deve ser discutido com a Unirb, que é onde o vínculo dela funcional reside. Então eu fiquei um tanto indignado nessa situação, porque por que envolver o grupo prévio se ele acabou de dizer aqui que ele discute o vínculo funcional? Por que envolver a aposentadoria se ele acabou de dizer que ele discute o vínculo funcional da servidora? Que nós, grupo de prévio, recebemos as informações de que se trata de uma servidora do quadro permanente. Se existe uma lei dessa Casa de Leis, uma lei promulgada pelos vereadores da época, que inseriram os professores no quadro permanente. Então eu realmente não entendi qual é o motivo de envolver o grupo prévio nessa discussão, se o vínculo, ele inclusive foi validado por essa Casa de Leis, validado pela lei que foi mencionada aqui. Então o grupo prévio, eu busquei entender na minha mente o que é que nós fizemos de errado. E me questionei, até mesmo se tiver algum estudante de direito aqui, já que o Nobre também é professor, e me questionei se é errado cumprir uma decisão judicial. Eu realmente, no fundo da minha alma e no fundo da minha mente, eu fiquei me questionando, será que o nosso erro foi cumprir uma decisão judicial? Porque se cumprir uma decisão judicial, se tornou algo ilegal, se tornou algo ilegítimo, é uma novidade que está sendo trazida para mim nesse momento. Porque o grupo prévio, o que o grupo prévio fez, foi cumprir uma decisão judicial. E a decisão judicial determinava que fosse aposentada a servidora Joseliane Braga Nunes. Então, foi isso que nós fizemos. Se existe alguma ilegalidade em cumprir uma decisão judicial, eu realmente estou sendo informado nesse momento. Com relação a outras questões que foram colocadas aqui, eu lamento, porque até mesmo como professor acadêmico da Cauê, eu respeito como professor, respeito como colega advogado, Mas eu não respeito, muitas vezes, a atitude de tirar uma linguagem técnica do contexto para parecer que tem razão. Porque quando se fala que o grupo impreve, ele impugnou o valor, não é verdade que foi impugnado o valor. Foi impugnada, na verdade, o cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença deve ser impugnado, de acordo com a realidade processual. Eu até me sinto desconfortável de ter que discutir processo aqui, termos técnicos de processo, neste lugar. Porque eu sei, e já falei para o nobre, que a discordância dele nessa questão é meramente técnica. A discordância do nosso nobre colega com relação à aposentadoria da prefeita, é uma discordância meramente técnica. E o lugar de discutir tecnicamente não é no palanque de uma Câmara Municipal. Existe um lugar apropriado para se discutir a técnica jurídica, existe um lugar apropriado para se discutir a técnica processual. E eu asseguro que não é no púlpito, no palanque de uma Câmara Municipal. Então, eu realmente lamento que isso tenha acontecido. Volto a dizer, lamento que a imagem do Grupo Iprev esteja envolvida nisso. Lamento pelos aposentados. E lamento mais, e volto a repetir o que eu já havia falado com ele, infelizmente, como procurador, eu não recebi uma visita do meu colega. Porque o meu colega advogado, ele poderia ter me visitado lá no Grupo Iprev, ele poderia ter questionado qual que era a realidade da situação, ele poderia ter questionado qual que é a realidade dos fatos. Eu o receberia muito bem pelo respeito que luto pela sua pessoa. Nós conversaríamos sobre tudo que está sendo exposto indevidamente aqui, na minha opinião, e talvez isso teria sido evitado. Talvez se uma visita tivesse sido feita ao Grupo Iprev, antes de macular a imagem do Instituto, antes de macular até mesmo as pessoas que estão ligadas no processo, talvez isso poderia ter sido evitado.